Música Bem vindos a mais do Pé do Prazo Especial e hoje vou fazer um programa mais especial ainda porque eu vou falar sobre o encontro do Dillandog com o Damper Essas aqui são duas revistas italianas que saíram em 2017 lá na Itália São as edições 371 do Dillandog com a 209 do Damper e esse aqui é considerado o primeiro crossover feito pela Bonelli e antes, que já me xinguem nos comentários a própria Bonelli fala que é o primeiro crossover deles até então os encontros que tiveram, e foram vários acho que um dos mais... a gente tem o Mr. No aparecendo em histórias do próprio Dillandog a gente tem o Nathan Never, o Martin Mister aparecendo no Nathan Never de uma forma ou de outra e uma das mais icônicas que veio até aqui para o Brasil como edição especial foi o Dillandog com o Martin Mister mas todos esses encontros, como a própria editorial da revista fala esses daqui foram team-ups fazendo referência àqueles grandes encontros das revistas da Marvel e da DC a gente tem aqui no editorial crossover, a definição de crossover para eles seria uma história única que começa numa edição começa numa revista, no caso em um título e termina em outro título e esse passeio entre títulos com uma mesma história seria um crossover não concordo tanto com essa ideia de diferença de crossover com team-up mas enfim, essa definição que a Sérgio Bonelli deu para falar que esse é o primeiro crossover da editora Bonelli e é um crossover muito legal assim, a gente tem vários elementos tanto de um personagem quanto do outro para quem acompanha as revistas Bonelli que são lançadas aqui no Brasil a gente tem mais familiaridade com o Dillandog que embora está na edição 371 aqui várias edições já foram publicadas no Brasil em várias editoras o Dampir, a gente teve 12 edições só pela Mythos e mais 4 inéditas que a editora 85 trouxe e aqui já é edição 209 então, existem várias coisinhas que você fica com aquela sensação de é, realmente eu perdi alguma coisa principalmente se você for ver que as histórias do Dampir existe uma certa carga cronológica existe um histórico acumulado mas ainda assim não são histórias que são impossíveis de se entender elas são bem legais eu gostei bastante eu terminei de ler ela agora a equipe criativa é a mesma ela é a equipe criativa do Dillandog a equipe criativa do Dampir fazendo uma história só mas as equipes são diferentes a história começa no Dillandog e aqui a gente tem os roteiros do Roberto Rechioni com Giulio Antonio Gualtieri e os desenhos do Daniele Bigliardo enquanto a revista do Dampir que aparece no final da história o roteiro é do Mauro Bozzelli com os desenhos do Bruno Brindice Brindice outra peculiaridade desse grande encontro dos personagens é que as revistas elas tiveram duas capas que faziam um painel o idiota aqui quando foi comprar as revistas comprou em lugares diferentes acabou comprando uma revista de cada não montando painel nenhum então foi muito burro da minha parte aqui uns painéis que eu acho que o desenho mais legal mesmo e é o oficial do Dillandog é esse aqui mas esse outro desenho aqui que está em branco e preto também é bem legal identidade visual do Dampir essa capa ela é do do Gigi Cavenago essa daqui esse que faria esse painel e essa outra capa aqui é do Enea Rebold que também é uma outra arte bastante legal mas enfim vamos para a história na história a gente tem aquela máxima de sempre os dois heróis se encontram eles brigam e depois vão fazer as pazes tudo começa numa balada onde o Dillandog está curtindo junto com uma das mulheres que ele sempre se aproxima no caso eu não eu não fui atrás mas é uma personagem que vai se aproximar mais dele eles vão fazer meio que um casal mais ou menos ou vão se encontrar mais de uma vez nessa nova série do Dillandog que aqui no Brasil está na 343 só para vocês terem ideia essa aqui é a 371 mas enfim nessa balada de repente aparece uma uma vampira querendo falar com o Dillandog ela se chama Laguertha e sim é a Laguertha para quem assiste a série Vikings do History Channel é a mesma Laguertha ela é uma vampira o grande vilão o grande mestre da noite dessa história vai ser o Ragnar Lodbrook sim o herói do seriado aqui é um grande vilão um grande vampiro que há mais de mil anos vem incomodando e vem tentando invadir a Inglaterra bem a Laguertha vem pedir ajuda para o Dillandog quem está atrás dela nessa mesma página dá para ver é o Ragnar eles discutem aí começam a brigar e no meio da briga outros vampiros aparecem vira uma luta generalizada uma confusão enorme com tiroteios vampiros vampiros sendo destruídos por causa do sangue do Dampir e bem é uma introdução de ação muito muito divertida no melhor estilo de um drink no inferno por exemplo e aí termina com essa imagem dos heróis lá do trio do Dampir aparecendo logo depois dessa cena de ação a gente tem uma outra apresentação os vilões da história o John Ghost que vem agindo pelas sombras desde a reformulação do Dillandog e esse o ex-viking que agora é um terrorista o mestre da noite Ragnar Lodbrook Lodbrook como eu tinha dito eles estão eles estão negociando o controle sobre sobre Londres ou o John Ghost está tentando evitar que Londres seja destruída e para isso ele manipula esses mestres da noite o outro mega vampiro que vai aparecer nas sombras é o Marsden ele já é um vilão tradicional do do Dampir do Harlan Draca que vem sendo trabalhando nas edições mensais em uma das edições na segunda edição o o personagem ele chega a falar chega a mencionar que ele foi bastante ferido pelo Harlan e ele está se recuperando e é essencialmente o vampiro clássico que domina ou pelo menos ele tem o domínio sobre a Inglaterra não que ele conquiste ele tenha conquistado a Inglaterra inteira mas a Inglaterra é domínio dele entre os mestres entre os vampiros aí o John Ghost ele aparece só nessa introdução fazendo perfeitamente o papel que ele já vem fazendo no Dlandog de forma cirúrgica incomodando e causando caos em prol de uma de um ideal que ele tenta defender aqui ele age da mesma maneira manipulando o Ragnar contra o Marsden e aí a gente tem uma história bem diferente é uma ação completamente intensa ela é diferente do ritmo das histórias do Dlandog mas é igualmente divertida eu gostei bastante existe em determinado momento os personagens tanto o Dlandog e o Grosho eles se aproximam eles fazem amizade com o Harlan Tesla e com o Kurjak e bem eles formam uma aliança que provavelmente é difícil ter esses crossovers novos crossovers mas provavelmente é uma aliança que eles vão levar para uma próxima possível reencontro é uma interação bem legal o Grosho é aquele cara extremamente chato como sempre piadista de piadas mal feitas mas ele consegue enganar ou pelo menos conquistar até o vampirão lá que é o Ragnar querendo que ele seja o bobo da corte o Harlan por sua vez ele fala que o Grosho é um tipo de Sancho Panza do Dlandog que seria o Don Quixote atrás dos seus dos seus vários moinhos enquanto o trio aqui seria talvez um trio do apocalipse ou pelo menos os três mosquiteiros e outras referências são é é uma história de ação com alguns vários momentos sobrenaturais criaturas sobrenaturais que não ficam só entre só nos vampiros existem dragões e outras criaturas marinhas por exemplo que vão aparecendo mas tem uma aquele tom de humor cirúrgico em determinados momentos que faz a história ser bastante divertida tanto para quem lê Dlandog quanto para quem lê Dampir ela é uma leitura que funciona para os dois leitores de uma forma perfeita pois bem isso aqui foi publicado na Itália em 2017 na revista mensal isso aqui saiu no mês de julho julho de 2017 as duas teve um grande problema lá na Itália que é super difícil encontrar a revista Dampir enquanto a Dlandog é muito mais fácil porque como fizeram o crossover uma história terminando na outra eles não se atentaram para o fato de que se produz muito mais Dlandog do que Dampir então essa diferença de tiragem provocou um esvaziamento e quase tornando quase rara a história do Dampir o final justamente o final do do grande encontro em 2018 acho que lá para a metade ou da metade para o fim de 2018 a Sérgio Bonelli ela fez uma edição encadernada aquelas edições de livraria que eles costumam fazer que é bem legal capa dura e tal mas ela custa nos padrões das edições de livraria que ela costuma fazer que custa 20 euros enquanto as edições mensais eram 3,50 cada uma 3, 6 deu 7 euros essas duas enquanto uma edição a edição completa ou encadernada das duas em formato maior e tal mas enfim custa 20 euros aqui no Brasil eu quero lançar não necessariamente um desafio mas eu queria saber como que essa história vai ser trazida para cá é uma história que seria muito interessante de ser publicada eu acho que tem potencial para trazer leitores do Dumpir do Dlandog e outras pessoas porque é uma história fechada embora tenha elementos que a gente reconheça da cronologia de ambos os personagens tudo que precisa estar escrito aqui existem recordatórios que não são forçados eles são na verdade orgânicos e explicam muito bem o que é necessário para entender a história para entender esses personagens a interação desses personagens então é uma publicação que deveria ser feita aqui no Brasil o problema é que a Dlandog ela é produzida pela pela Mintos enquanto o Dumpir é da Editora 85 eu sei que está muito longe da Editora 85 do número pelo menos do número 209 mas ainda assim seria eu tenho uma curiosidade eu quero saber quando e como que isso vai ser publicado eu acho que seria muito legal que isso fosse lançado aqui no Brasil quem sabe ano que vem 2020 2021 vamos torcer vamos pedir para que essas editoras entrem em um acordo simples ou que ela seja lançada aqui o quanto antes naquelas edições especiais do Dlandog por exemplo e é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal me falem vocês gostam do Dlandog do Dumpir leem essas histórias se não leem vão atrás Dlandog sai pela Mintos Dumpir sai pela Editora 85 ambos personagens são muito legais e valem a pena mergulhar nas histórias dessa nesse terror de ação ou mais psicológico do Dlandog vale a pena ir atrás comentem aqui a gente conversa nos comentários se vocês já leram esse crossover também me falem se vocês gostaram ou não e curta o vídeo compartilhe me siga no Instagram no Robô Presto Gaudio no Chapéu do Presto lá no Facebook tudo isso que vocês já sabem até mais e bons quadrinhos